Olá, este é mais um episódio da nossa série A Ciência Responde. E eu sou Maria Elisa Pimentel Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP, e hoje vou comentar com vocês um artigo recém-publicado. Ele foi publicado ontem, dia 18 de agosto de 2021, por um grupo de pesquisadores que envolve universidades em Israel, na Europa e nos Estados Unidos. E o foco desse artigo coincide com o nosso assunto do mês, escolhido na nossa campanha Pessoa com Parkinson, que escolhe o congelamento dos passos, o freezing. Especificamente, esses pesquisadores investigaram os efeitos da estimulação elétrica transcraniana sobre os episódios de congelamento. É um estudo multicêntrico, ele foi realizado paralelamente numa instituição ligada à Universidade de Tel Aviv e outra instituição ligada à Universidade de Harvard, em Boston. Ao total foram 77 pessoas com Parkinson que tinham, que relatavam episódios de freezing, de uma intensidade moderada, eles tinham que ter uma pontuação acima, tinha um limite lá naquela nossa escala que avalia a gravidade dos episódios de congelamento que nós já comentamos em outros estudos. E essas pessoas foram divididas em dois grupos. Um grupo que ia receber a estimulação elétrica transcraniana em alvos específicos do sistema nervoso conhecitamente relacionados, então, com o surgimento desses episódios de congelamento de passos. E outras iam receber o mesmo procedimento, mas com o aparelho desligado, o que a gente chama de placebo. Então, a pessoa que estava recebendo esse procedimento, ela não tinha conhecimento se, de fato, ela estava recebendo a estimulação ativa ou se ela estava recebendo o placebo, ou seja, o procedimento envolvido em um e outro grupo era o mesmo. A pessoa não tinha como saber se aquele aparelho estava ligado ou desligado para ela não ficar influenciada sobre os efeitos, então, daquela estimulação. E o que os autores investigaram? Eles investigaram o que eles chamam de marcha com provocação dos episódios de freezing, que envolve a pessoa levantar-te uma cadeira, a pessoa dentro de um quadrado, delimitado no chão, virar no sentido anti-horário, depois ela tem que caminhar, passar por uma porta e sentar-se novamente. Então, são todas situações que deflagram o freezing. A gente já comentou que o tar volta, o girar é um movimento que facilmente deflagra o freezing nas pessoas que têm esse transtorno, como também, por exemplo, essas situações que aumentam a complexidade do antar, como passar por uma porta. E eles fizeram isso em três condições diferentes. Numa condição sem nenhum desafio, numa segunda condição, aonde, além de ele realizar essa marcha nessa situação, eles ainda carregavam uma bandeja com uma carrafinha de água cheia, e na terceira situação, além de carregar a bandeja com essa carrafinha cheia, eles tinham que contar que traz para frente a partir de um determinado número. Então, esse era o teste padrão, o teste primário, o teste principal, para se avaliar os efeitos. Então, teste de estimulação sobre o congelamento dos passos. E, secundariamente, uma medida secundária, eles tinham ainda esse questionário para investigar os episódios de freezing no dia a dia dessas pessoas com Parkinson, e também eles usavam um dispositivo para medir o número de passos que essa pessoa estava na sua rotina de vida diária, na tentativa de observar se, eventualmente, o freezing tivesse alguma resposta positiva, se houvesse uma melhora do freezing, era esperado, então, que talvez essas pessoas caminhassem mais, se sentissem mais seguras, mais confortáveis para caminhar mais no seu dia a dia. Bom, os resultados mostraram algumas coisas muito interessantes. Então, o primeiro resultado importante é que, para esse teste feito em laboratório, do sentar, girar, passar por uma porta e sentar novamente, para esse teste, nessas três condições, tanto na condição sem nenhum desafio, quanto com a bandeja, quanto com a bandeja mais a tarefa cognitiva, não houve diferença para quem realizou a estimulação e para quem não realizou. Essa estimulação, ela foi realizada duas semanas durante dez dias, ou seja, de segunda a sexta, durante duas semanas, dez sessões em duas semanas. Depois, ela entra numa fase que eles chamam de manutenção, que seria, então, uma sessão por semana durante cinco semanas. Então, uma vez por semana durante cinco semanas, e depois essa pessoa ficava mais cinco semanas sem nenhum tipo de intervenção para ser reavaliada, então, ao final do estudo. Então, a gente tinha uma fase de intervenção intensiva, que eram essas dez sessões em duas semanas, uma fase de manutenção, uma sessão a cada, por semana, por cinco semanas, e uma fase onde a gente só fazia o segmento sem nenhum tipo de intervenção. Então, o resultado dessa intervenção sobre esse teste de marcha realizado dentro do laboratório não mostrou efeito. O grupo que recebeu a estimulação ativa e o grupo que recebeu o placebo tiveram o mesmo desempenho, não houve evidência que a estimulação tivesse um efeito positivo sobre os congelamentos nessa situação de teste. Entretanto, para aquelas medidas secundárias que eu comentei com vocês, que é a auto-percepção do freezing, aquele questionário que investiga como a própria pessoa percebe os seus episódios de congelamento, houve uma melhora significativa para o grupo que recebeu, então, a estimulação, a estimulação ativa, em comparação àquele grupo que recebeu o placebo. E o mesmo em relação ao aumento no número dos passos dentro da sua vida diária. Também o grupo que recebeu a estimulação ativa relatou, teve um maior número de passos em relação ao grupo placebo. E daí os autores concluem que, então, são necessários mais estudos para conseguir investigar melhor os reais efeitos desse tipo de estimulação sobre os episódios de freezing. Eles comentam, eles chamam a atenção para alguns dados secundários, como parece que os efeitos são melhores naquelas pessoas que têm freezing numa intensidade moderada, em comparação àquelas pessoas que têm freezing numa intensidade mais intensa, mais grave, mais severa. Essas pessoas respondem menos a esse tipo de tratamento, indicando que talvez ele possa ter algum efeito positivo no início desses quadros de freezing, mas não nos estágios mais avançados de freezing, e que precisa ser melhor investigado essa relação, onde você não observa um efeito nos testes realizados de forma controlada, dentro do laboratório, nessas situações mais desafiadoras, que é uma medida bastante objetiva, e essas medidas subjetivas, que é a auto-percepção da pessoa em relação a esses episódios de freezing, dentro da sua atividade de vida diária, que podem envolver situações não tão desafiadoras, não tão estressantes quanto aquelas que foram propostas no laboratório. Então, eles concluem falando que novos estudos são necessários para que a gente possa ter evidências mais concretas, mais robustas sobre o efeito desse tipo de intervenção, dessa estimulação elétrica transcraniana, sobre os episódios de congelamento. Muito obrigada.